Oi gente, sou Leila Mello, começo mais um vídeo aqui pra vocês Tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveita pra fazer parte da nossa família Se inscreve, deixa o like Que sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá gente? Começando aqui esse vídeo na Avenida Laranja Rua 17, Setor Brasilite Gente, fabricante de confiança aqui pra vocês Tá certo? Olha a Leila Mello com essas luzinhas, ó Tem muita variedade de estampas, tá? Olha só que linda essa Aí tem vários modelinhos disponíveis aqui pra vocês Olha esse modelinho como tá lindo Todas tem a alcinha regulada, gente Que é muito bom, né? Aí tem essa estampa, ó Esse modelinho já é um modelinho diferente, tá vendo? Bem lindo Tamanho pra vocês Tem do M ao GG, tá? Aí aqui tem mais estampas, ó Eles trabalham com a gama muito grande de estampas, viu gente? Olha só Como tá linda essa pretinha Aí esse modelo já é diferente, tá vendo? Super linda também Aí aqui tem mais modelos, ó Eles enviam a partir de 20 peças pra todo o Brasil, tá pessoal? Excursão, correio e transportadora também Aí aqui tem mais modelos, ó Olha só a variedade de estampas Tem na viscose e no crepinho também, tá? Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês Olha só, gente A variedade de estampas Quase toda semana sai estampa diferente aqui pra vocês, tá certo? Olha essa como tá linda Eu nem falei o valor pra vocês, né? Qualquer peça aqui sai 10 reais, tá pessoal? Olha só A variedade de estampas Tem mais de 10 modelos disponíveis aqui pra vocês, tá certo? Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês Olha só, gente Esse é o contato Deixa eu ver esse foco aqui Ó, focou Esse é o contato É só chamar o Edson aí que ele vai atender vocês, tá certo? Pessoal, fabricante de moda infantil aqui pra vocês Na Avenida Laranja, Rua 19, Setor Brasileiro, tá? Tem esse box aqui, ó Com muita variedade Tem vestido, gente Olha só cada vestido perfeito Olha só esse azul como tá lindo Bem arrumadinho, tá vendo? É no viscolinho, tá? Aí tem forrinho, ó Tem vários forros embaixo Pra dar um enchimento, né? Tá lindo Aí aqui tem mais peças, ó Esse sai no quanto, moça? Esse azul? Sim Ó, gente 40 reais Perfeito, né? Aí aqui tem mais peças, ó Aqui tem esses modelinhos também E esses? 60 reais Aí aqui em cima tem mais variedade pra vocês, ó Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês Olha só, gente A variedade Aí aqui tem conjuntinho também Aqui vai variando os valores, tá? 40, 45 reais Aí em cima tem mais modelos Aqui tem esses estampadinhos também Olha só esse modelinho Esse é um tamanho 6 Tá bem lindo também É no viscolinho Olha só o detalhe das costas Lindo, né? Aí aqui tem mais peças, ó Deixa eu passar o contato dela pra vocês Envia pra ter 5 peças, tá, gente? Olha só Esse é o contato É só chamar as meninas aí Que elas vão atender vocês, tá certo? Aí aqui tem mais modelos, ó Olha esse Rosinha com talinho É um conjuntinho de saia, ó Aqui, gente Saia é 40 reais 35 no atacado Aí aqui tem mais modelos de conjunto Mesmo valor Tem macatinho também, ó Perfeita as peças dela, né? Tem esse modelo também Só chamar elas aí, tá, pessoal? Tem a blusinha separada também, ó Muita variedade aí pra vocês, tá bom? Pessoal, mais um fornecedor aqui pra vocês, tá certo? Na Avenida Laranja, Rua 20, Setor Brasil Tem esse box aqui com muita variedade de vestidos, ó Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês Olha só, gente Tem esse modelinho de vestido Solucinho, tá vendo? Saia é 35 reais Tem vários modelinhos É na viscose É todo de botões, ó Aqui na frente Tem a faixinha pra fazer amarrar na cintura Aqui tem esse modelo Todo de botões, ó Que vai até embaixo Tá vendo? Bem lindo Saia é 35 reais também Também tem esse modelinho Elastec na cintura Aí você faz uma amarraçãozinha aqui Essa estampa tá ali, ó Também 35 reais, tá bom? Ela também trabalha com shortinho, ó No tecido Duna No tamanho GG E o shortinho tá quanto? 15 reais, tá, pessoal? Tem calça também Também no tecido Duna E a calça? 35 reais Tem outras cores? Tem outras cores Quando ele vem pra vocês, tá? Aqui tem mais modelos, ó Esses vestidos aqui São no tecido Duna Olha só que lindo Aí qual o tamanho desses, moça? Tamanho único, tá, pessoal? Aí veste até Veste até um GG, viu gente? Olha só Aí tem vários modelos aqui Esse sai é 40 reais, tá? Esse amarelo tá lindo Olha só Tem rosinha também Tem macacão, ó O mesmo valor, 40 reais Aí aqui tem mais variedade das calças, ó Aqui eu não tinha nem visto Ali tem mais modelos E os conjuntinhos ali? São de 30 50 reais Aí é que tem mais modelos, ó Muita valida também pra vocês, certo? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês Gente, esse é o contato dela, tá bom? Aí só faz envio nas inscrições Aí só chama ela aí que ela vai atender vocês, tá certo? Questão de quantidade pra envio Eu não sei informar porque ela não está aqui no box, tá bom? Aí fica aqui na Avenida Laranja, Rua 20, Setor Brasilita Obrigada 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 Obrigada